Bem, eu acho que a palavra que ilustra bem o vídeo de hoje é gratidão. Então, eu quero agradecer várias pessoas que têm me apoiado aí nessa conquista e explicar algumas coisas pra vocês que muita gente não me conhece, não sabe quem eu sou. Enfim, roda a vinheta! Bom, pessoal, completamos hoje 6 mil inscritos no canal. Faz acho que 8 meses, se eu não me engano, que a gente abriu o canal. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por... Se não fosse ele, eu não estaria aqui. E segundo, eu quero agradecer a todo mundo que tem me apoiado nessa jornada, que tem me ajudado, a você que se inscreveu no nosso canal, que tem apoiado, tem comentado os vídeos, tem deixado um like aí, que se inscreveu. Mais um detalhe, vou lembrar aqui. Quem se inscreveu, não se esqueça de ativar o sininho pra que possa receber as notificações do vídeo. E também quero agradecer também a minha família que tem me apoiado, a minha esposa, o Ricardinho que tá sempre me ajudando nos vídeos. Valeu, Ricardinho! E aos amigos que tem sempre apoiado, tem sempre dado dicas importantes, me ajudado. E é isso aí, pessoal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Herbert Dias Fenelon. Por isso que o canal é Canal Dias, é o meu sobrenome. Tem muita gente que vem perguntando, Viu? Alguém já comprou nesse e-commerce? Alguém já foi na loja? Pessoal, o canal é um projeto meu pessoal. Não tem nada a ver com a loja ou com o e-commerce. Pra vocês entenderem, Dias é o sobrenome da minha família. Então a minha família mexe com loja de bicicletas. Desde que eu nasci, a minha família trabalha com parte de loja de bicicletas. Eu não tenho, assim, o canal ele não tem vínculo com a loja. O canal ele não, a não ser que a loja apoie a gente e dá a chance de eu estar todo dia ali junto aos produtos e passar um feedback melhor pra vocês. Mas somente isso. Então o canal ele não tem o intuito de divulgar a loja. Tanto é que o nome do canal quando eu comecei era Canal Dias Bike. Hoje é Canal Dias. Por quê? É um canal, é um projeto meu pessoal que eu não vinculo ele à loja. Por quê? Porque eu tento ser o mais imparcial possível e o meu dever é com você que tem assistido o canal. Que assim como eu, é um apaixonado pela bike. Pessoal, a minha história com a bike começou muito cedo, como eu falei. Quando eu nasci, meus pais já mexiam com bicicletas. E toda vida eu amei a bike. Comecei lá no BMX. Então eu sou um atleta, eu fui um atleta de BMX, bicicross. Do bicicross eu passei pro mountain bike. Hoje eu ando aí mountain bike, ando de speed. O bicicross tá até meio abandonado. Minha primeira bike tá lá na loja. O dia que eu tiver a oportunidade eu vou mostrar pra vocês. E aqui em Cascavel também tem uma pistinha. Fiquei devendo de ir lá na pista. Ô Gobi, ainda vou lá na pista, cara. Pode ficar tranquilo. Valeu pelos convites. O Gobi aí, o Lannison. Valeu pelo apoio. Então pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer pergunta. Eu vou tentar responder na medida do possível. Além de tudo, eu fiz o curso de fitter. Então eu sou bike fitter formado pela Retool, pela Specialize. Tive a oportunidade de ir lá na Califórnia, na sede da Specialize, há uns dois anos atrás. Não tinha o canal ainda. Então é isso. Eu sou apenas alguém que é apaixonado pela bike. E tento passar o pouco que eu sei pra vocês. E aprender junto com todo mundo também. Quantas vezes eu já aprendi com o pessoal que deixou nos comentários. E eu fui analisar e falei, nossa, tá certo. Então é muito importante esse feedback de vocês também. Deixar os comentários no vídeo. E deixar o like no canal, pessoal. Então esse vídeo ficou um pouco chato, desculpa. Mas é uma forma de agradecimento que eu tenho a vocês. Que tem me apoiado até esse momento. E espero que a gente consiga ir muito mais além. E trazer muito mais coisas pra vocês. E muitas mais novidades. Conforme o canal vai crescendo, a gente tem força pra impulsionar ainda mais. E trazer mais novidades e coisas legais pra vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Que é o que impulsiona o nosso canal. Não se esqueçam também de acionar a campainha. Pra vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.